Olá, estamos de volta com mais essa aula do curso de SketchUp e nessa aula eu quero falar para você sobre a ferramenta Arco, mas primeiramente eu quero utilizar aqui a trena para desenvolver mais um comando, porque a trena que o atalho é a fita métrica, que o atalho é T de tape, eu consigo utilizar para medir, clicando aqui nas extremidades, então clico uma vez numa extremidade, aproximo, encosto na outra extremidade, ele já conta para mim ali no meio da tela, na ponta ali do mouse, que tem 5 metros. Se você clicar, ele finaliza, contando para você o tamanho ali na barra de medidas, onde está escrito o comprimento. Ela tem uma outra função, que é marcar algumas guias auxiliares, e essas guias auxiliares me ajudam muito, eu não consigo trabalhar sem essas guias auxiliares, porque elas são úteis para você marcar, por exemplo, um ponto aqui no meio desse retângulo, eu não teria uma outra forma, eu teria que fazer uma ferramenta linha, e o problema da ferramenta linha, se eu utilizar uma linha aqui, no meio, para mover ela para lá, ou copiar simplesmente, a hora que eu começo a criar uma linha em cima da outra, ele começa a cortar para mim, dividir em linhas menores, ele começa a segmentar as linhas, então não é a forma correta, tá, de utilizar o SketchUp. O ideal é você utilizar a ferramenta Trena, então se a Trena eu clicando nos cantos, ele me dá a medida, mas se eu clicar no meio da aresta aqui, ó, não exatamente no meio, no ponto mediano, mas em qualquer ponto aqui da aresta, eu vou clicar e deixar o mouse solto e apontar para o lado que eu quero. Estou aqui utilizando o eixo verde e eu vou utilizar aqui, vou desenhar 1,50, Enter. Então, essa guia está a 1,50, ó, vou medir aqui, 1,50, esse X aqui significa que está na intersecção da minha linha com a minha guia tracejada, e o interessante é que a guia tracejada, ela fica cinza clarinha tracejada e não mistura com a minha linha, você sabe muito bem o que que é uma linha auxiliar, que é essa tracejada e o que que é uma linha de desenho, tá. Então, eu vou criar uma outra guia, a partir, eu fiz uma no eixo vermelho, né, paralelo ao eixo vermelho, eu quero uma agora paralelo ao eixo verde, então vou fazer a mesma coisa, clico na aresta, deixo o mouse solto e empurro para o lado que me interessa, podia ser para fora, mas eu quero que ela seja para o lado de dentro, então vou digitar também, 1,50, Enter. Pronto, o que que eu tenho aqui? Um ponto, um cruzamento, ó, uma intersecção a um metro e meio da borda, tá, dos dois lados, então isso é muito legal de utilizar no SketchUp, eu utilizo sempre. Agora, eu quero utilizar a ferramenta arco, o atalho é a letra A de arco, tá, mas eu vou utilizar esse primeiro arco aqui, não um arco de dois pontos, eu vou contar aqui dos três, dos quatro arcos, eu vou usar primeiro o arco, esse da esquerda, tá. Então a ideia é que você crie, clicando na intersecção, um clique na intersecção, o outro clique na intersecção também, mas na intersecção aqui da linha externa do retângulo e vou começar a girar o meu mouse, rotacional o mouse, até encostar na intersecção a 90 graus, tá. Podia digitar 90 graus se eu quisesse aqui na barra de medidas, ângulo, ele está me pedindo 90 graus, mas como eu já utilizei aqui a guia, eu já desenhei a guia, é muito mais simples eu clicar aqui no final, na intersecção e ele criou pra mim um arco tangente às minhas linhas, aos meus lados do quadrado, do retângulo, tá. Com isso eu posso utilizar a ferramenta borracha, se eu quiser, e apagar essas duas linhas que não me interessam. O que que eu fiz? Eu fiz um arco, arredondei o canto do meu retângulo, ok? Muito bem, tem uma outra forma de criar o... tem uma outra forma de criar o arco, já fazendo, já cortando aqui e arredondando, já tira, ele já tira pra mim essa superfície, essa face que sobrou, que eu acabei de apagar com a borracha. Então, pra eu não precisar apagar com a borracha, eu uso o arco por dois pontos. Eu vou utilizar aqui mais uma guia de 1,50, vou fazer a mesma coisa do outro lado, né, então vou utilizar aqui o arco de dois pontos. O arco de dois pontos funciona da seguinte forma, eu clico num ponto, 1.1, clico no ponto 2 e ele me pede a curvatura, ele pede aqui aqui embaixo, ó, curvatura. Então, eu posso dar uma medida qualquer aqui, ó, vou colocar, é, vírgula 5, 50 centímetros, tá? Então, criei dois pontos, ó, vou fazer um exemplo aqui encostado, tá? Ponto 1, ponto 2, cliquei e no eixo verde ele me pede a curvatura. Então, a curvatura é essa distância aqui da minha aresta até aonde eu desejar. Vou colocar 1,20, 1,20 metros, digitei, enter. Toda vez que eu digitar, eu clico no enter, tá? Então, ele fez aqui pra mim, com a trena, ó, 1,20. Tudo bem? Então, vou apagar aqui com a borracha, porque a ideia aqui é contar como é que eu faço aqui a, como é que eu corto e arredondo a borda do meu retângulo sem precisar apagar com a borracha ali a sobra. Então, vou utilizar aqui com dois pontos, arco com dois pontos, intersecção 1, um clique. Intersecção 2, dois cliques. Pronto. Ele já cortou pra mim, tá? Então, vou fazer aqui sem medidas, ó. Quando ele tem a mesma distância do lado 1 pro lado 2, percebe que ele fica magenta, ele fica tangente à aresta dos dois lados, fica igual, tá? Por igual. Então, vou clicar 1, 2. Opa, não finalizou, né? 1, 2. Agora sim, vou tentar de novo aqui, ó, um pouco maior agora, tá? Opa, ficou magenta, significa que ficou com a mesma distância aqui na vertical e na horizontal. Cliquei duas vezes. Então, ele arredondou pra mim sem eu precisar apagar com a borracha. É super interessante também o arco por dois pontos, tá? E o arco por três pontos. Eu vou voltar aqui um pouquinho, porque eu vou utilizar esse canto aqui depois, tá? Então, o arco por três pontos, eu clico no ponto 1, ponto 2, e ele pede o meu ponto 3, que pode ser posicionado em qualquer lugar. É um arco um pouco mais livre, tá? O arco por três pontos. Então, eu posso ficar aqui, ó, dando continuidade no meu arco. Quando ele tá azul, significa que ele tá aí tangente ao vértice do outro arco, igual ao finalzinho do outro arco. Eu vou criando aí, ó, uma forma mais livre. Esse arco por três pontos, ele é bem interessante também, tá? Mas eu não quero que esse desenho fique aqui nesse formato. Eu vou apagar. Ficou muito grande. Pronto. Eu quero desenvolver aqui um arco em forma pizza, tá? Então, eu vou clicar nesse canto, na extremidade do meu retângulo, e eu tô no eixo vermelho, esticando aqui o meu mouse, colocando o comprimento, né? Ele pede aqui um comprimento pra mim. Eu vou colocar 2,5, Enter. Então, ele fez aqui, ó, uma distância de 2,5. Tá travado aí com o ponto verde que ele criou. E eu posso apontar o lado que eu quiser com o ângulo que eu quiser, tá? Então, eu apontei aqui pra baixo. Ele pede o ângulo pra mim, ó. Eu vou colocar 45 graus. Vou digitar 45 graus aqui embaixo no ângulo. 45, Enter. Pronto. Ele fez um ângulo de 45 graus aqui nesse formato, utilizando essa ferramenta de arco. Vou criar, mais uma vez, vou desfazer. Mesma situação. Extremidade. 2,5, Enter. Só que agora eu quero um ângulo de 90 graus. Então, eu vou digitar aqui na barra de medidas o ângulo 90. Clico em Enter. Pronto. Finalizou pra mim aí o... Um arco com 90 graus, tá? Ele é um arco que chama pizza. Formato de pizza. Tem uma outra ferramenta também que eu queria contar pra finalizar essa aula, que é a ferramenta desenho à mão livre. A ferramenta desenho à mão livre, como o próprio nome diz, você desenha de forma livre. Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui. Vou ficar segurando o mouse. Essa eu tenho que ficar segurando o mouse. E vou desenvolver aqui a minha forma livre. Tô desenhando pro lado que eu quiser, fazendo a forma que eu quero. Na hora que eu chego aqui no final, encontro ponta com ponta, ele finaliza a superfície pra mim. Mas percebe que é uma superfície que fica com algumas linhas retas. Não é aqui a superfície, a forma ideal de fazer. Dificilmente eu utilizo essa ferramenta. Então, finalizei aqui. Pronto. Aqui ficou um pouquinho melhor a finalização. Ali sobrou um pouquinho. Posso utilizar a borracha pra apagar a sobra. Tá? Tudo bem. Então, essa aula eu vou terminando por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau. Tchau.